Boa tarde. Boa tarde para vocês, seja bem-vindo para a gente celebrar junto agora a nossa missa, celebrar a nossa Eucaristia. Eu quero que com você e sua família a gente possa elevar a Deus a nossa ação de graças e que a gente possa, sobretudo, trazer neste momento mais sublime do nosso dia, que é a oração da Santa Missa, a gente trazer os nossos pedidos, as nossas intenções, a gente apresentar ao Senhor por que rezamos e por que estamos rezando. Você com certeza deve ter intenções no seu coração e você com certeza tem alguém que lhe pediu oração e você traga nesse momento tão importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós vamos pedir perdão ao nosso Senhor, é a Ele que nós vamos com a nossa miséria diante da misericórdia, miséria diante do misericordioso. É assim que nós nos apresentamos diante do Senhor e vamos pedir perdão. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos, nós celebramos essa missa hoje, nas suas intenções, nas intenções dos nossos benfeitores, mas hoje nós lembramos de Elza Freitas Siqueira, sua mãe. Dois anos de falecimento, lembramos da Dona Elza, com saudade, mas com a certeza da vida eterna, da ressurreição, nós lembramos e pedimos por ela. Também faça nesse momento, aqui no seu coração, por quem você reza. Lembre das pessoas que lhe pediram oração, como eu disse no início. Lembre dessas pessoas, reze por elas. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos nos alimentar com a palavra de Deus e o Dunga vai trazer para a gente essa palavra, trazendo ao nosso coração a força, o alento e a luz. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte, Aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então, eu vi seis homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles, havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto do altar de bronze. Então, a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim, sobre o qual estava, em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe, passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nelas se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros. Percorrei a cidade, atrás dele, e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos, até o extermínio. Mas não toquei em nenhum homem sobre quem estiver a cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe, profanai o templo. Enchei os átrios de cadáver, id, e eles saíram para matar na cidade. Então, a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam a entrada da porta oriental do templo do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar. E compreendi que eram querubins. Cada um tinha quatro faces e quatro asas. E debaixo das asas, uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Do nascer, do sol até o seu acaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto do céu tem seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? A glória do Senhor vai além dos altos céus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor, segundo Mateus. Glória. A vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sóis contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou falar duas coisas para você que eu achei muito importante a gente saber. O que o Evangelho fala aqui hoje para a gente é de algo muito, muito importante que deve haver na vida do cristão e que nós cristãos acabamos por esquecer. Chama correção fraterna. Isso, correxo fraterna. Correção fraterna. Isso é um gesto de amor para o outro. Correção fraterna. Não é um criticismo à toa, não é ficar apontando o defeito do outro, nada disso. É correção fraterna. Correção fraterna. Movido por amor, Jesus me indica como eu devo fazer. Como é que a gente faz correção fraterna? Correção fraterna tem alguns passos que devem ser dados. Primeiro, se você vir o seu irmão fazendo alguma coisa de errado, você precisa corrigi-lo. Por que você precisa corrigi-lo? Porque se você não corrigi-lo, você também passa a ser cúmplice daquilo que ele está fazendo errado, é, você está vendo o erro acontecer e não faz nada para evitar, você passa a ser cúmplice daquele erro. Então, Jesus indica que a gente precisa corrigir o irmão. Movido por amor, eu devo procurá-lo. Em silêncio. Está escutando? Não é antes botar no Facebook não, está bom? Não é antes contar para todo mundo lá na comunidade. Não, não é isso. É em silêncio você busca a pessoa e fala, ó, por amor, por caridade, eu estou percebendo que algo que você fez não está certo. Vamos ver se a gente corrige. Se aí, aí Jesus fala. Se ele falar, não sei, não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a minha vida, você que paga minhas contas, se ele fala tudo isso para você, você vai fazer o seguinte, chama mais uma pessoa com você ou duas e vão conversar com ele. Fala, ó, nós estamos aqui conversando por amor. Esse jeito que você está levando a vida, não dá, não dá, não está certo. Aí, se ele não ouvir, Jesus fala. Então, aí você faz com que a comunidade ajude essa pessoa a encontrar o erro. O que é a correção fraterna? Qual é a base da correção fraterna? O amor. Por que eu vou corrigir o outro? Eu vou corrigir o outro não é para ficar mostrando o erro dele, não. O que acontece hoje é muito ruim, porque a pessoa com aquela falsa, santidade de querer ajudar o outro, vai falar do erro dos outros para só deixar o erro evidente, né, para puxar o tapete dele. Aí, no lugar que você trabalha, no lugar que... Fala assim, olha gente, conta para todo mundo, né, olha, sabe fulano de tal, ele está fazendo isso, 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 mas vamos ajudar ele. Depois contou para todo mundo, espalhou para todo mundo, aí vai ajudar. Não é assim que se faz. O amor, o amor que deve mover a correção fraterna, ela faz com que a gente seja discreto. Procure o outro com caridade, com respeito e diga a ele. Isso é muito importante. E eu preciso ajudar o meu irmão. Porque às vezes a pessoa que está no erro, ela não percebe que está no erro. E você fala para ele, olha, eu estou de fora, eu estou percebendo, eu tenho condições de perceber. Então, esse é o gesto, em segredo, respeitando e querendo realmente corrigir o seu irmão. É muito importante que a gente possa desenvolver entre nós o jeito de corrigir o outro fraternalmente, com amor. Com amor. Vou dizer mais uma vez, não use a correção fraterna para se sobrepor às pessoas. Não use a correção fraterna para apontar um erro para que essa pessoa seja prejudicada. Não use a correção fraterna para você se mostrar que é bom, o bonzão, aquele que faz tudo. Não use a correção fraterna para isso. Use a correção fraterna com amor. E vou te dar mais uma dica. Se você não está totalmente certo que você está usando essa correção fraterna de forma purificada e com amor, então nem use, nem use a correção fraterna. Nem use. Para terminar, eu vou falar um ditado em latim, que é muito bonito. E eu vou falar em latim primeiro, porque é chique a gente falar em latim. E depois eu traduzo para você. Amicos secretos ad mona, lauda pala, significa o seguinte, guarda isso para você na sua vida, quem sabe você escreve até na geladeira e leia de manhã. Aos amigos, aqueles que você ama, você chama atenção em silêncio. Mas se for para elogiar, você elogia em público. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos preparar a nossa mesa, da nossa refeição, o Senhor vai se dar a nós nesse momento, nesse momento em que queremos receber o seu corpo e o seu sangue. Preparemos a nossa mesa. Amém. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me das minhas faltas, purificai-me, Senhor, dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Então demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher a vossa imagem e a ele submetesses toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Jesus, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente. E o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho. Nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasses dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo Odilo e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje de Elza Freita Siqueira, falecida há dois anos. Lembramos dos nossos falecidos, daqueles que vocês trazem agora com saudade, mas com a certeza no coração da vida eterna e da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com todos e com todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Nós vamos rezar agora, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, quando vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para o Senhor. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não lê os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo. A paz é unidade, vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso coração. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue e permanece em mim, eu nele, eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis ememorada, mas dizemos a palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Glorifica o Senhor Jerusalém, pois te dá como alimento a flor do trigo. O Senhor Jesus Cristo, que tirais o pecado do mundo. Amém. 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 Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Gente, muito obrigado por ter participado com a gente. Lembro que o evangelho falou que onde dois ou mais estiverem reunidos Deus vai estar no meio. Então, que a gente possa sentir sempre a presença do Senhor na nossa família, na nossa casa, com os amigos. E quando a gente está sozinho também. Porque quando a gente reza sozinho, a gente reza com a igreja junto. Obrigado ao Dunga, que fez para a gente a leitura. Você viu como a missa foi chique hoje? O Dunga que fez a leitura. Vê se pode. Muito obrigado, Dunga. Tá bom? Deus abençoe o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela gloriosa intercessão da Virgem Maria, nossa mãe desça sobre vós e as vossas famílias a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, Amém vamos em paz, que o Senhor sempre, sempre nos acompanhe graças a Deus Amém